Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Você já adquiriu seu ingresso para o jantar baile da Liga Feminina de Combate ao Câncer? Se não, ainda dá tempo. É só entrar em contato com uma das integrantes da entidade e garantir a sua entrada para uma grande janta, com churrasco, galeto, arroz, feijão, quebe, aipim, saladas variadas e sobremesa. Tudo isso ao som de Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial, que vai agitar o baile. Fique atento, pois o jantar baile será neste final de semana, dia 28 de outubro, às 21h, no CTG Província de São Pedro, com ingressos por apenas R$ 30,00. Música Música